Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a palavra de Deus e dos orixás. Hoje vamos compartilhar uma oração muito poderosa, veja o vídeo até o final. Oração São Cipriano, com o Salmo 7, contra todos os inimigos. Repita a oração por três dias, é aconselhável acender uma vela verde escura, ou marrom, ou azul escura, ou branca e deixe queimar até o final. Faça o seu pedido com muita fé e foco naquilo que deseja, São Cipriano não e de brincadeira. Para potencializar a demanda vamos iniciar com um glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio agora e sempre, pelos séculos dos séculos amém. Assim seja. Ó, glorioso São Cipriano, fortaleça-me nestes momentos difíceis. Você que era um defensor contra todas as maldições. De homens e espíritos diabólicos. De cobras e animais venenosos. E de todos os feitiços e feitiçarias. Defendei-me, livrai-me, protegei-me. De todo mal, magia, maldade e inimigo. Bendito São Cipriano. Eu venho até você, para você eu choro e imploro. Livra-me de todo mal. Conhecido e desconhecido. Peço-te que me preserves de todo perigo. Seja perto ou longe. Livra-me de encantamentos. De todas as maldições, feitiços ou feitiçarias. Que nem inveja nem mau olhado. Nem traições nem magia negra. Prejudiquem minha vida ou me machuquem. Peço-lhe que me dê sua proteção. E desarme todos os meus inimigos. Carnal e sem carne. Que me salves quando eu for perseguido. Que interponhas junto a Deus. Sua influência e santidade. Para que nenhuma maldição ou influência. Pode me prejudicar e me afetar. Eu te chamo e imploro com todo o meu ser para que eu possa vencer nas duras batalhas que travo. Que hoje sempre me veja livre de pessoas más, maus desejos, ódio, ciúme e ressentimento. Que sua santa proteção acompanhe eu e seu poder me defenda. Que seu patrocínio me proteja em todos os momentos e situações ruins. São Cipriano, dá-me a tua bênção. Estende-me as tuas mãos e dá-me o teu favor. Faz-me encontrar um remédio para isto que me atormenta e me dói. Para isto que é a causa da minha amargura. Indica o problema e o que queres alcançar. Conceda-me o poderoso São Cipriano. Os benefícios de sua mediação. E corte e elimine o mal ao meu redor. Que eu me veja livre e longe de todo o mal. De tudo o que me impede de seguir em frente. E que a paz e a tranquilidade cheguem a mim e ao meu lar. Para que eu continue louvando. Para sempre ao Altíssimo. Que ele me encha de paz. Justiça e amor. No meio das minhas tribulações. E que um dia todos nos encontraremos. No reino dos céus. Com fé vim a ti. Reverenciado São Cipriano. Tenho certeza de que me ouviste. Com esperança pedi a tua ajuda. E espero recebê-la em breve. Agradeço-te por isso. Por Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Irmão e Bom Senhor. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem. E livra-me, de todo o mal. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, e calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduz a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, e exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, e julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 7, 1, 17. Amém. Reze com muita devoção três pais nossos. Três ave-marias e três glórias. Repita a oração e as orações três dias seguidos. É aconselhável acender uma vela verde escura, ou marrom, ou azul escura, ou branca, em qualquer um dos três dias, e deixá-la queimar até que seja totalmente consumida. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigada. Inscreva-se no canal e deixe-se no canal e deixe-se no canal.